E aí, você já está sabendo do novo projeto que eu lancei? Se você quer aprender a desenhar, clica no link que eu deixei aí nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo! Eu vou voar estrelas, brilham entre as nuvens sem fim Só a coragem vai cruzar pelo céu azul E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em erupção Sua lava vai espalhar, verá toda a fúria E o dragão Inshallah, exhalá Não importa o que aconteça Sempre tem a força e o poder Inshallah, exhalá Vibrante o meu coração Sente emoção e tem amor pra dar Vai! O céu vou cruzando sem nenhum temor Posso ver barreiras e montes que parecem sem fim O paraíso oculto descobrirei Com amor, eternamente o guardarei Não há mais razão E tem amor pra dar Inshallah, exhalá Não pense em nada Só escuta Sonho dentro do coração Inshallah, exhalá Não importa o que aconteça Tudo vai ficar melhor Vai!